Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou num lugar diferente aqui da casa, que quase não aparece, né? Mas eu resolvi dar play aqui na organização e decoração do cantinho da Karina. Na verdade o quarto é compartilhado, como vocês sabem, né? Ela compartilha o quarto com o Arthur. Mas ainda está por chegar o papel de parede ali do cantinho do Arthur, que é muito lindo, por sinal, muito delicado. Então eu não posso ficar esperando, né gente? Eu preciso organizar as coisas e vim começar a mexer aqui. Tem muita coisa ainda para chegar, a persiana ainda não chegou, eu comprei e está para chegar daqui uns dois, três dias. Mas o circo tem que continuar, né gente? Então eu vim compartilhar com vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer você que está chegando aqui agora. E principalmente você que está chegando e dizendo para mim que está sendo muito importante esse conteúdo para você. Quando nós viemos para essa casa, na verdade, nós não tínhamos planos de alugar uma casa. A gente achava que um dia nós iríamos já comprar a nossa casa, enfim. Eu entendi que aquilo era para aquele momento e que tudo bem, né? Não poder comprar uma casa naquele momento e que eu não deixaria de ser feliz e não deixaria de ser a Camila, a Kadecora, né? Que eu gosto de ser, de decorar e de cuidar da minha casinha. Vocês estão ouvindo um barulhinho que está tendo uma manutenção no condomínio, mas eu preciso trabalhar, né? Então, bora! Eles trabalham de lá e eu trabalho daqui. Então, assim, gente, eu fico muito feliz e muito assim, me sinto muito grata a Deus e a vocês. Quando vem comentários dizendo assim, poxa, Ká, eu moro de aluguel, eu moro de favor, ou então eu moro em uma casa muito simples. E você tem me ajudado, tem me despertado algo que eu posso fazer, que eu posso criar, que eu posso fazer para a minha casinha, para o meu lar, para a minha família. E isso, gente, é muito, muito importante para mim, de verdade. Tem dias que, assim, eu estou super para baixo, super achando que, poxa, para que eu estou aqui, para que eu inventei de fazer isso. E aí vem esse tipo de comentário, é como se Deus mandasse anjos realmente para dizer assim, Escuta, existe uma pessoa lá do outro lado que precisa que você esteja aqui. Então, se for por uma pessoa, a gente tem que continuar, né? Então, eu vim agradecer essa uma, duas, três, cinco, dez pessoas que sempre agradece, que sempre está aqui dizendo, Ká, obrigada, poxa, eu não pensei assim, eu voltei a cuidar da minha casa, poxa, minha casa de aluguel, mas eu estou arrumando ela, porque ela tem que ser melhor hoje. E isso, para mim, é muito importante, gente, é muito importante. Então, assim, saiba, se você sentou aí para assistir esse conteúdo, o conteúdo do meu canal, saiba que ele, esse canal, ele é uma missão. Ele tem a missão de te deixar melhor, de te trazer o melhor com aquilo que você tem, tá? Então, eu só queria mesmo dar essa pausinha aqui no vídeo para agradecer você, que de uma forma tão simples, às vezes, comenta e me manda direct, sabe, me manda mensagem, agradecendo e, na verdade, quando eu deveria agradecer você por me permitir fazer parte da sua vida e me permitir dar essa dica e você colocar em prática, tá bom? Eu não poderia jamais continuar as decorações aqui de casa sem falar isso para você, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo respeito de vocês, muito obrigada mesmo. Essa família é uma família que, ela foi criada para isso, para te fazer bem e para te mostrar que você também pode, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês, gente, como que vai ser. É, que nem eu falei para vocês, eu não vou fazer hoje toda a decoração do quarto da Karina, vou dar só uma ajeitada nessa parede, ver se eu consigo colocar alguns quadros, algumas coisas, porque tem coisas para chegar. Então, pode ser que hoje eu faça um vídeo aqui mexendo no quarto e amanhã, de repente, eu começo mexendo lá no meu quarto. Por quê? Porque está chegando um item muito importante para a decoração daquele quarto. Gente, falta só um item, mas é que, tipo, a cereja do bolo. Então, assim, pode ser que fique meio mesclado, mas, enfim, né, o conteúdo do canal é como se fosse aí um novelão, uma série do Netflix, que você dá o play, vai assistindo e é o que é, tá bom? Então, para o quarto da Karina, nós temos essa parede aqui, que foi pintada com a mesma cor da sala do meu quarto, que é a lavanda enevoada da Coral. Então, sobrou um pouquinho de tinta, ela falou, mãe, passa lá na minha parede aí, meu irmão passou. Então, ficou o restante tudo branco e essa parede desse lavanda, tá? E o que eu fiz, né? Eu e a Karina, a gente gosta muito de ver coisas de decoração e tal. E aí, eu mostrei para ela uma ideia e ela amou. E, assim, a Pri, se eu não me engano, a minha amiga, ela também fez para o quarto da Elisa e eu já tinha achado lindo. E aí, minha amiga, eu copiei, né? Porque, assim, a gente copia uma da amiga da outra, né? E são o quê, gente? Esses corações maravilhosos. Eles foram feitos lá pelo ateliê da Má. A mesma pessoa que faz todas as etiquetas personalizadas aqui de casa. E a Má entrou comigo nessa ideia. Eu falei, Má, o que você acha da gente fazer os corações e papapá? Ela falou, demorou. E ela fez de vinil, gente. É vinil fosco, tá? Bem daqueles, bem durinho, bem legalzinho. É cortado a laser. Então, ela mandou um monte de corações. E, assim, né? Eu sou uma pessoa perfeccionista, mas eu não vou ficar medindo, não. Porque eu não tenho tempo para isso. Então, eu vou colocar meio que aleatório. Vou tentar ver, né? Porque é uma parede grande. Não sei quantos corações tem aqui. Eu falei, Má, eu não sei quantos vão precisar. Faz um bocadinho aí e a gente vai fazendo, tá bom? Aí, no final, vamos ver, né? De repente, ela deve saber quantos corações. E aí, eu vejo quantos corações eu usei. Essa parede também, depois eu meço e deixo aqui na tela para vocês a medida dela. Então, bora. Bora fazer isso. E é isso. Aí, depois eu quero ver se eu dou magenta de aqui na cama dela. A Karina me pediu o tonel. Lembra o tonel que tinha lá no meu quarto? Rosa, do Chanel? Então, o que eu ia fazer? Eu ia pintar ele de azul marinho. Eu ia mandar fazer um adesivo de um controle de videogame. Eu ia colocar no quarto do Caio. Mas a Karina, gente, ela ama esse tonel. Desde a outra casa que ela ficava. Ai, mãe, eu acho tão bonito. Um dia você coloca no meu quarto. Um dia você coloca no meu quarto. E aí, como o Caio é super desprendido, né? E o espaço dele lá também é bem pequenininho. Então, a gente resolveu passar para ela. E para ele, a gente já está bolando outra coisa. Que também vem bastante coisa legal aí para o quartinho dele. A cabeceira dele já está em fabricação. E está tudo certo. Gente, se eu fosse você, se inscrever nesse canal. Porque muita novidade ainda vai vir, sabe? É muita, muita mesmo assim. Fresquinha, vindo direto do céu para nós. Graças a Deus. Então, é isso, né? Bora colocar esses corações. Bora dar uma ajeitadinha. E eu vou te mostrar a real que está esse quarto. Porque está uma bagunça, gente. Então, vem comigo. Bom, pessoal. Essa é a situação atual aqui do cantinho da Karina. Ela pegou os nichos que estavam montados aqui no cantinho. Improvisou uma estantezinha ali. O que me deu uma super ideia. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui para poder acomodar as coisinhas dela, né? Que ela gosta. Aí, o tonel está aqui. Ele está até meio enferrujadinho ali embaixo. Preciso dar um retoque. E assim, gente. Eu, particularmente, colocaria uma mesinha ali para ela. Mas ela quer muito esse tonel. E eu tenho que respeitar também a vontade dela, né? Aí, aqui está a caminha dela. Né? Com essa coxa linda. Da veste casa. A gente estava guardada há um tempo. Essa coxa. Ela louca para fazer uma cama. E ela ficou tão bonitinha, né? E assim. Ela acabou de acordar. Só tirou os cobertores. Coloquei para lavar. Porque está um sol maravilhoso lá fora. Aí, aqui está a parede, né? Talvez no vídeo não está parecendo a cor real. Mas, é. Está vendo? Dá para sentir aqui. Está vendo a diferença? Então, repetindo. É lavanda enevoada da Coral. É uma tinta que você manda preparar na hora, tá? Não dá para achar pronta. Mas, valeu super a pena. Então, eu pintei todo o meu quarto dessa cor. O paredão lá da sala. E aí, pintei esse cantinho dela. Aí, aqui nós temos a televisão, né? Com esse suporte articulado. Que, por sua vez, ela já arranhou ali toda a parede. Aqui ficou esse gaveteiro da Barbie. Que já era lá da outra casa. Talvez ele não fique aí. Eu mude ele para outro lugar. Mas, ela põe roupa de boneca. Tem gaveta de Barbie, sabe? Ela está colocando os brinquedos dela, gente. Porque é tudo roupinha do Arthur. Que ela vai perdendo. Algumas, ela vai pedindo para ela. E aí, ela vai guardando os brinquedos. Está vendo? Enfim. Resumindo. É uma zona dela. Certo? Aí, aqui ficou o notebook, né? Que, como a TV dela não é smart. Eu falo dela porque o Arthur quase não assiste aqui, tá, gente? Então, como não é smart a TV. Ela... A gente ligou o notebook até comprar um Chromecast. Para poder deixar a TV smart. Ali, eu coloquei o negocinho dela de bolsa. Que, como tem um espaço bom ali atrás da porta. Nem dá para perceber que tem o pendurador de bolsas ali atrás. Aqui, meu tripé. Aqui ficou o cantinho do Arthur ainda, né? Que eu ainda vou ajeitar. Aqui vai ser outro assunto, ó. Daqui para cá é o Arthur. Certo? Aqui tem algumas coisinhas dela que eu coloquei aqui dentro. E daqui para lá... Aqui. Aqui, assim, né? É o cantinho dela. Então, eu quero pôr um tapetinho para ela. Aqui vai ser o cantinho do Arthur. Tudo dividido, tá, gente? Então, eu quero deixar um quarto compartilhado. Porém, que as decorações, elas não briguem, né? Que não fique uma coisa tão destoando, né? Um do outro. Porém, quando eu olhar daqui para cá, eu vou enxergar a Karina. E quando eu olhar de lá para cá, eu vou enxergar o cantinho do Arthur. E tá tudo certo, tá bom? Então, é isso, gente. Vou começar. Vou pegar a escada. E vou começar a colar os coraçõezinhos ali. Estão aqui já. Super fácil, ó. Só tirar. Opa. Uma mão só. Mas é facinho. Enfim, uma mão só eu não tô conseguindo. Mas é só você tirar aqui assim, ó. E começar a colar. Vou colocar vocês ali no tripé. E bora que bora. Tô achando que vai dar certo. Tomara, né? Bom, pessoal. Já afastei aqui a cama. Já dei uma arrumadinha. Vou começar a mostrar para vocês agora que era fácil, tá? Ó, é só puxar assim, ó. Já sai o coraçãozinho. E eu vou começar a colar lá em cima. E vou... Vamos ver o que vai dar isso aí. Tchau. 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 Bom, pessoal. Coloquei ali em cima, ó. Espacei mais ou menos um palmo de cada um. E agora eu vou colocar no meio. Tá vendo? Vou colocar aqui no meio. No meio, no meio, no meio. E vai dar certo. No final vai dar certo. Confia em mim. Não, não. Abra a chance. E aí Tchau. Se inscreva no canal. 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 E faltou só um pouquinho ali, tá vendo? Umas duas fileirinhas só ali no fundo, mas não tem problema porque vai empurrar a cama. Vocês viram que eu fiz meio no olhômetro, né? Mas achei que ficou bem legal, ó, bem uniforme. Talvez ele ficou um pouquinho mais que aqui. Então, se você tem toque, amiga, perdão aí, porque eu não ia conseguir fazer medindo, tá? Eu acho que não tinha necessidade. E olhando assim de longe, nossa, ficou perfeito, gente. Amei, ela não viu ainda, não deixei ela entrar. E vou empurrar a cama, vou trocar aqui o forro de cama, né? Dar uma ajeitadinha. Ainda tem muita coisa, né? Não vejo a hora de colocar persiana. Eu vou pegar os quadrinhos pra vocês verem, né? Vou já colocar os quadrinhos dela ali e vamos ver como que vai ficar isso aqui. Pessoal, esses são os quadros que eu tenho aqui pra decoração da Karina. Tudo a ver, né? Os tons. O que acontece, gente? Esse aqui foi um trio que minha mãe deu pra ela de presente. E a gente comprou lá na 25 de março. Sabe aquelas barraquinhas que vendem em quadro? Então, a gente achou assim, como a Karina, ela fez balé, né? Então, a gente achou a cara dela e tem tudo a ver aí os tons, né? Meio lavanda com preto. Esses quadros, eu recebi uma vez da Simas Presentes faz muito tempo, gente. Eu usava até lá no meu home. E eu achei lindo. Eu fui lá na minha casa. Quer dizer, na minha mãe, né? Buscar algumas coisas esse fim de semana. E eu vi esses quadros lá e falei, nossa, tem tudo a ver. E eu queria usar os dois. Os dois kits na decoração. Porque, assim, se vocês me perguntarem agora qual que eu gostei mais, eu acho que os dois estão conversando. Então, assim, eu vou me limitar somente a quadros na parede, né? Não vou colocar prateleira com decoração nem nada. Então, eu tô pensando em colocar esses aqui, aqui assim, tipo, meio aleatorinho, sabe? E esses aqui, eu vou colocar essa calha, que era lá da decoração do meu quarto. E colocar eles na calha, que eu acho que fica mais delicadinho. Então, eu vou instalar aquela calha ali. Vou pegar a furadeira. E depois desses aqui, eu acho que eu vou pingar com... Vou colar eles com pinhinho de cola quente, gente. Só no lacinho, porque ele é bem levinho. Ele é tipo uma plaquinha. Esses quadros, eu acho que vocês não encontram mais, porque ele é muito antigo, gente. Mas eles estão novinhos, tá vendo? E esse aqui, que nem eu falei pra vocês, é lá no 25 de março. Então, bora pôr a calha, fazer os furinhos ali. E depois eu vou decidir como que vai ficar, tá bom? E depois eu vou fazer os furinhos ali. E depois eu vou fazer os furinhos. E depois eu vou pegar a calha, tem um prazer em cima. Se inscreva no canal. 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 Então, eu deixei mais ou menos assim. Até eu decidir o que eu vou fazer. Mas a visão é essa. Eita, tá piscando a luz, gente. Vai chover. Olha aí. E é isso. E é isso. Ficou assim o cantinho dela. Espero muito que vocês tenham gostado. Vai lá na Má. Pede pra ela. Ela não faz só corações, tá, gente? Ela faz várias formas. Aqui você pedir pra ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Acompanhe no Instagram. Deixa o like do amor. E aguarde. Não vai ficar só assim, tá? Vai vir persiana ainda. Vai vir muita coisa legal. Esse é só o começo. Então, já se inscreve no canal pra você não perder, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Pode entrar. Vem ver seu quarto. Gostou mesmo? Nossa! Você gostou? Amei! E os quadros que a vovó deu? Amei! E aqui, ó. Os de Flamengo. Lembra deles? Lembro. Você falou que você ia colocar ali, né? Oi, gostou? Amei! E a cama posta? Gostei, até. Você viu seu tapete novo? Eu vi. Tem até uma linhazinha nele já. Eita, vai chover, hein? E é isso. Ah, você colocou uma linhazinha. Foi, ficou legal, né? Ficou bem aconchegante. Então, gostou mesmo? Gostei. Então tá bom. Pede pra elas deixarem like. Deixa o like. E se inscrevam. Ficou bem aconchegante. Salto. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.